A poesia começa comigo desde os 9 anos de idade. Eu já escrevia no ensino médio, desde o ensino fundamental, na verdade, e no ensino médio isso foi sendo cada vez mais aprimorado graças aos meus professores, que quando era dia, por exemplo, da mulher caboverdiana, ou dia da consciência negra, esse tipo de eventos grandes, o pessoal chegava em mim, olha, Ailton, a gente quer uma poesia para a gente apresentar aqui para os demais colegas da escola e tal. Então, desde lá eu já fazia essa poesia, porque eu tinha esse interesse, eu tinha esse gosto pela escrita desde criança. Então, isso foi sendo potencializado ali no ensino médio. Então, entre os meus 12 anos e os 16 anos, por aí, aí realmente a coisa deslanchou mesmo. Realmente, de lá para eu comecei a escrever muito mais a sério, fazendo poesias, compilando mesmo, organizando para que um dia eu fosse publicar um livro. Eu cresci toda a minha infância no interior da ilha de Santiago. Lá no interior, a minha família é uma família humilde, então a gente aproveitava da natureza, a gente vivia na natureza, a gente era parte da natureza, a gente é parte da natureza. Então, lá existe essa relação muito forte da minha família com a terra. Isso é a principal fonte da minha inspiração, porque o livro que agora eu lancei, intitulado Pingo de Esperança, é uma homenagem a esse povo do interior, esse povo que vive da terra, da prática da agricultura de sequeiro. Então, na minha infância, que foi uma infância muito feliz, uma família grande, então a gente saía correndo, livra, essa liberdade, você tinha essa liberdade, essa abertura, e isso é a inspiração. Então, eu já escrevia, eu já falava algumas coisas, digamos, com palavras já mais um pouco elaboradas para os colegas, para os meus pais até lá no interior. As minhas irmãs também me apoiavam muito nesse processo de início de escrita. Então, a minha inspiração é a minha família. Então, essa família estruturada, essa família guerreira que batalhou para que eu pudesse, mesmo sem condições econômicas elevadas, conseguiu educar os seis filhos. Os meus pais são um guerreiro. Então, o livro Pingo de Esperança é até uma homenagem que eu faço para esses pais, que assim como os outros cabo-verdianos, dependem de fé e esperança. Então, esse povo lá de Cabo Verde vive de fé e esperança em algo que não é tangível, que não é tocável. Então, eles simplesmente dedicam todos os seus esforços para educar os seus filhos e, hoje em dia, eu sou muito grata a isso. Então, isso é a minha fonte de inspiração. Depois que eu cheguei no Brasil, eu deparei com uma realidade diferente. Eu nunca tinha saído da minha ilha de Santiago, saí de lá e vim para cá, para Florianópolis. Então, foi um desafio enorme, essa adaptação inicial. Mas, depois eu fui, aos poucos, conhecendo a realidade daqui, eu fui percebendo a importância que é a minha cultura aqui no Brasil muito mais. E a gente, quem saiu de Cabo Verde e viajou para algum canto do mundo, porque Cabo Verde não está em todo canto do mundo, você percebe que, quando a pessoa sai de dentro de Cabo Verde, ele começa a dar mais valor, muito mais valor, à sua cultura. Então, isso não foi diferente comigo. Então, quando eu cheguei cá, comecei a ouvir mais morna, mais músicas tradicionais, comecei a aprimorar mais a música. Eu também toco um pouquinho de violão. Então, eu comecei a usar mais essa arte para os brasileiros. Porque, durante o curso, durante a minha formação de engenheiro, meus colegas me perguntavam, Ailton, o que vocês estão falando? Porque veio mais um colega junto comigo, Cabo Verde, então, a gente conversava muito nos intervalos em crioulo. E o pessoal ficava, nossa, o que vocês estão falando? Parece que eu estou conseguindo perceber algumas palavras, algumas nuances sonoricas, que são parecidas com o português, mas eu não consigo entender totalmente. Então, isso desperta uma curiosidade nos brasileiros. Então, isso sempre, eu fui observando esse tipo de comportamento nos meus colegas brasileiros e também nos outros colegas africanos de outras nacionalidades. Então, com isso, eu comecei a ver uma oportunidade de mostrar a cultura Cabo Verde aqui em Florianópolis. Então, através da música, através da poesia, eu participava desses eventos e eu levava o crioulo. Então, em vez de decamar poesias em português, eu também já fazia poesia em português, mas eu falei assim, a minha oportunidade está aqui, é melhor falar, é melhor trazer essa novidade para o pessoal do Brasil. Então, eu comecei a falar em crioulo, a declamar em crioulo, o pessoal se interessava, eu recebia muitos feedbacks positivos desse estilo diferente, que eles não conheciam. Então, isso foi sendo, digamos, alimentado, foi sendo construído dessa forma que sou eu agora, o poeta Hilton Moreira. Então, eu fui mostrando isso para o pessoal aqui. Então, todos os saraus, eventos que a gente costuma organizar aqui dentro da UFSC, eu sempre levo a música e a poesia em crioulo cabo-verdeano. Porque é a minha forma que eu acho de trazer a cultura de cabo-verde para dentro da universidade, para dentro de Florianópolis. Então, quando começou a empreitada, um ano e meio atrás, rumo a um livro, ter um livro mesmo publicado, quando começou essa tarefa, aí eu comecei a ter que ver uma forma de facilitar para o não-falante do crioulo, o entendimento das minhas poesias. Apesar que a pessoa já consegue entender parte do que eu falo nas minhas poesias, mas ainda assim é preciso que a gente facilite essa compreensão. É preciso que a gente torne mais fácil esse entendimento por parte dos não-falantes do crioulo. Nesse sentido, então, eu pensei o seguinte, as minhas poesias, vamos ver uma forma de traduzir as minhas poesias. Aí, fazendo esse jogo e tentar traduzir, eu deparei com uma dificuldade enorme, porque o crioulo é a forma de expressão do povo cabo-verdeano. Eu consigo expressar sentimentos em crioulo com palavras simples que, se eu for traduzir para o português, vão acabar perdendo aquela força que está na minha escrita. Então, eu falei assim, olha, eu acho que não dá para a gente traduzir para o português. Não dá para fazer uma poesia em crioulo e traduzir isso para o português. Perde muito sentido. A pessoa não vai conseguir captar a mensagem que está ali na poesia. Então, eu falei assim, olha, uma forma de facilitar a compreensão do livro, a pessoa interagir com o livro, vai ser, bom, os elementos pré-textuais do livro vão ser todos em português. Então, todos os elementos pré-textuais que vão introduzir o leitor ao livro, as poesias do Ailton Moreira, vão estar em português. A partir daí, a gente pensou o seguinte, bom, os elementos pré-textuais estão em português, a poesia em crioulo, então, já facilita. Então, já temos uma facilidade aí, mas precisamos avançar mais. Então, nesse sentido, com a ajuda de um grande poeta Costa Marfinense, Yongana, que, coincidentemente ou não, fez o pós-fárcio do livro Pingo de Esperança, estivemos conversando e, olha, Ailton, por que a gente não grava as tuas poesias? Você declamando as tuas poesias e permite com que as pessoas, o leitor do livro, possa ouvir você declamando as poesias. De uma forma que comece, então, o leitor a ter uma relação muito mais próxima com o livro. Achei a ideia maravilhosa, então, a ideia maravilhosa. Então, simplesmente adotamos essa ideia e fui atrás disso. Então, o livro vai proporcionar ao leitor ouvir todas as poesias. Todas essas poesias vão ser ouvidas, porque mesmo os falantes do crioulo, o cabo-verdiano, os cabo-verdianos têm dificuldade na leitura do crioulo, na escrita do crioulo, porque crioulo não é a língua oficial em Cabo Verde. Eu não aprendi na escola como se escreve o crioulo, como a estrutura, porque é uma língua estruturada, uma língua muito organizada, então, pretende-se um dia oficializá-lo. Então, hoje em dia estamos nesse processo de querer oficializar essa língua. Então, ela tem uma estrutura em si, mas os cabo-verdianos não conhecem essa estrutura. Então, cada um escreve do seu jeito, cada um fala de um jeito. Então, por exemplo, a minha forma de escrita do crioulo, um cabo-verdiano pode tentar ler, a nossa tendência é tentar ler o português, porque a gente cresceu lendo o português. Então, existe essa dificuldade mesmo para o falante do crioulo. Então, a pessoa, ao ouvir o crioulo, ali a gente equaliza tudo. Pingo de esperança Tuba de achoube, água de acore Esperança de anão se não é triste e rosto Vontade vive de adão Para que trabalho que a faltam Mojaros tachom e um tiro de gratidão em meu coração Guentes na ladeira sem brincadeira Homens na coba muder nem tuja Cabo verde de abira-berde Deus atendem e alimenta minha esperança E gosta além de saquedo Para quem perde tudo o medo Lágua seca de minha ódio Tristeza fuxa de minha alma Cada gota de água que toca É mais confiança que te dá Minha um cabo-verdiano De pé fincado na chão Exemplo de um africano Enraizado nas nações Não está contínua a te trabalhar Com o bom tempo ou com o mal também Para quem perde a minha fé Naquele pingo de tuba Que nos tudo crê Então, convido todo mundo A participar do lançamento oficial Do livro Pingo de Esperança Que vai ser no dia 16 de novembro Na Fundação Cultural Badesc Em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Além desse lançamento oficial Vamos ter um evento Anexo ao lançamento oficial Que vai ser aqui na UFSC Que já tem um caráter muito mais acadêmico Isso vai ocorrer no dia 19 de novembro Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina Então vocês estão todos convidados A participarem desse grande projeto Que é o Pingo de Esperança Porque ele não é apenas um livro Mas é um projeto Que tem uma ambição muito grande Que a gente quer Engrandecer o nosso crioulo cabo-verdiano Fora de Cabo Verde A gente quer estimular as pessoas A estudarem aqui dentro da universidade Também essa língua rica Que é dos primeiros crioulos Dos crioulos mais antigos E dos crioulos com mais falantes A nível do mundo Então convido você Brasileiro, africano Não cabo-verdiano Cabo-verdiano, latino-americanos O mundo todo Vocês que têm curiosidade Em conhecer um pouquinho mais Da cultura cabo-verdiana Que vocês apareçam lá No dia 16 de novembro Que batam um papo comigo Que conversem comigo Para a gente trocar impressões E a gente promova Esse intercâmbio cultural Entre Cabo Verde E Brasil E o mundo E o mundo todo Obrigado.